A taça da Champions é algo que todos os clubes desejam, mas poucos realmente conseguem. Só que no passado, alguns times que ninguém imaginava ganharam um torneio, como o Celtic e Estrela Vermelha, entre outros. Bora dar uma olhada! E mundo, tudo certo? Meu nome é João Antas e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns títulos muito surpreendentes da Champions. Então, bora começar com o campeão de 1991, que foi o grande Estrela Vermelha. Pois é, esse é um time da Serbia que destruiu na temporada 1990-91. Naqueles tempos, a Champions era um pouquinho diferente de hoje, porque ao invés de grupos, os times começavam jogando direto no mata-mata. Pois é, era a primeira fase, segunda fase, quarta de final e tals. E Estrela Vermelha eliminou times pequenos e grandes, como o Rangers nas oitavas, um pequeno time da Alemanha Oriental nas quartas, mas depois o Bayern de Munique nas semis. Pois é, eliminou o Bayern. E na final ganharam do Marseille. Mas uma das coisas que ajudou eles, e até o Marseille a chegar na final também, foi o banimento dos times ingleses. Pois é, os times da Inglaterra jogavam muito, mas foram banidos depois da tragédia de Hazel. Essa foi uma tragédia que aconteceu na final da Champions de 1985, onde alguns torcedores radicais do Liverpool atacaram os da Juventus, causando a morte de mais de 30 pessoas. E como essa galera radical, chamada de Hooligans, já vinha fazendo cada vez mais confusão, aquela tragédia foi a gota d'água pra UEFA banir todos os times ingleses por 5 anos. E o Liverpool por 6. Pois é, isso acabou ajudando alguns times que não eram tão bons assim, irem um pouco mais longe nas competições. E se tu tá gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. A nossa meta é de chegar em 400 mil até o final do ano. Então bora. Outro clube que foi campeão naquele período sem os ingleses, é um da Romênia. Pois é, e eu tô falando do Estrela Bucaresti. Mano, esse time da capital da Romênia não era conhecido na Europa até 1986, quando derrotaram o Barcelona na final da Champions. E pra tu ver o como inesperado isso foi, essa também foi a primeira vez que o Estrela passou da primeira fase. Pois é. E depois de passar da primeira fase, ganhando desse time estranho da Dinamarca, eliminaram também o Romved, com o Sissi, eu sei lá que time é esse, Anderlete e finalmente o Barcelona na final. Empataram, mas venceram nos pênaltis. Essa Champions parecia a Europa League, com um monte de time desconhecido. O próximo time que eu quero mostrar pra vocês, é um da Inglaterra, Nottingham Forest. Que cara, entre 1978 e 1980, jogou demais. Ganharam a Premier League, Supercopa da UEFA e duas Champions. Duas, mano. E o mais doido é que dois anos antes de ser o primeiro título europeu, os caras estavam jogando na segunda divisão. Sim. Em 1977, terminaram em terceiro na segunda onda, e foram pra Elite. Daí, logo no ano seguinte, foram campeões da primeira divisão, uma conquista impressionante já. E em 1979, foram além, ganhando a Liga dos Campeões pra cima do Malmo. Pois é, foi uma escalada incrível. E não pararam por aí. Em 1980, fizeram outra campanha impressionante. Derrotando o Ajax nas semis, e o Hamburgo na final por 1 a 0. E esse Hamburgo tinha eliminado o Real Madrid. Então não eram fracos não. Mas aí, do nada, depois de vencer duas Champions seguidas, o Nottingham Forest caiu tanto, mas tanto de qualidade, que foi eliminado na primeira fase da Champions seguinte, e nunca mais voltou. Pode acreditar. E hoje em dia, estão na segunda divisão da Inglaterra. Muito longe do que eram antes. Outro time inglês, que já venceu a Liga dos Campeões, mas que tá muito longe de vencer hoje, é o Aston Villa. Pois é, quem olha assim, nem imagina que o Aston Villa já ganhou uma Champions. Mas esse fato aconteceu em 1982. Os caras já vinham melhorando muito com o passar do tempo. Porque, tipo, na década de 70, tinham sido rebaixados pra terceira divisão. Mas depois subiram pra segunda, pra primeira, e em 1981, foram campeões da Premier League. Se classificando pra Liga dos Campeões. E nessa Champions, eles eliminaram o Dinamo de Berlim nas oitavas, que era um time da Alemanha comunista lá. Nas quartas, o Dinamo de Kiev. Nas semis, o Anderlet. E na final, adivinha? O Bayern de Munique. Mano, o Bayern era muito forte. Fazia muitos gols e tinha os dois maiores artilheiros do torneio. Mas o Aston Villa conseguiu parar essa máquina com uma vitória por 1x0. E depois ainda foram campeões da Supercopa da UEFA, derrotando o Barcelona por 3x1 no agregado. Pois é, aquele Aston Villa fez história. Ah, e essa logo na camisa deles parece muito com a do Chelsea hoje. Mas é do Aston Villa mesmo. Outro time diferente assim, que ganhou a Champions, foi um da Escócia. Sim, na Escócia tem campeão de Champions, que é o Celtic. Sim, o Celtic é um dos times mais clássicos da Escócia, com vários títulos nacionais. E o primeiro e último título europeu deles, veio no ano de 1967. Naquele ano, o treinador deles, Jock Stein, fez o impossível. Ganhar a Liga dos Campeões, com apenas jogadores escoceses. Sim, todos aí da foto, nasceram na Escócia. E com eles, o Celtic destruiu tudo pela frente, para encontrar a Inter de Milão na final. Mano, a Inter de Milão era muito boa. Já tinham ganhado duas Champions, e estavam buscando o seu terceiro título. Mas o Celtic se impôs, e ganhou por 2x1. Histórico. Sendo o primeiro time britânico, a ganhar o maior torneio de clubes. E naquele ano, de 1967, eles ganharam também, o Campeonato Escocês, Copa da Escócia, Copa da Liga, e também a Glasgow Cup. Tu tem noção? Que temporada! Para você, qual desses títulos, foi o mais surpreendente? Comenta aí embaixo. E não se esqueça, de se inscrever no canal, e assistir meus outros vídeos. Eu sei que tu vai amar. Beleza? Valeu, e tchau! Tchau! Tchau!